Glória a Deus! Hoje é 13 de março, hoje é domingo, esse domingo vai ser abençoado. Temos a mensagem de hoje, ousada confiança. Em nossa peregrinação nesse mundo, precisamos sempre manter a nossa confiança em nosso Senhor Deus. A confiança em Deus nem sempre está baseada em entendimento das coisas, mas sim na confiança de que Deus, mesmo em situações sombrias de dor, Ele está conosco. O apóstolo Paulo fala sobre essa confiança em meio a situações de humilhação e dor. Lemos. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2. O apóstolo Paulo relata aos irmãos de Tessalonicenses sobre os maltratos e ultrajes que ele sofreu na cidade de Filipos. Paulo está falando da humilhação que sofreu quando expulsou um espírito adivinhador de uma jovem. Denunciado pelos que lucravam com as adivinhações da moça, Paulo e Silas foram açoitados com varas em praça pública e presos. Relato que se encontra em Atos, capítulo 16, verso 16 e em diante. Diante dessa situação, não bastava Paulo ter confiança em Deus, mas ele necessitava ter uma ousada confiança em Deus. Uma confiança em Deus que avançava em meio a situações onde outros iriam desistir. A situação que Paulo havia passado em Filipos foi dolorosa, mas ele manteve a ousadia da confiança em Deus. E em meio a muita luta, anunciou o Evangelho em Tessalônica. Espelhados nessa passagem, devemos perseverar, nos alimentar da palavra de Deus para não perdermos a ousada confiança em Deus. Essa ousada confiança em Deus fará que você não se cale. Fará com que você siga anunciando o amor de Deus mesmo diante de situações contrárias. A ousada confiança em Deus comunica ao nosso coração que Jesus Cristo, nosso Senhor, também sofreu por nós e prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ousada confiança em Deus fará com que sejamos pessoas que superam adversidades, superam humilhações, superam a incredulidade. E por fim, alcançaremos o reino glorioso de Deus. Paulo havia sofrido em Filipos, não por ter feito o mal, e sim o bem, ter feito a vontade de Deus. Houve a revolta dos que vivem sem Deus, mas essa revolta não conseguiu apagar a chama do Evangelho do coração de Paulo. Não esperemos aplausos e afagos deste mundo por fazermos a vontade de Deus. O importante é saber que temos sim a melhor aprovação que é a aprovação de Deus. Mantenha a tua ousada confiança em Jesus, nosso Senhor, e siga-se fortalecendo na adoração a Deus. Lembre-se de toda a oposição que Jesus sofreu e mesmo assim venceu. Lemos. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Nota. O Senhor Jesus está falando dele. Jesus nos lembra que assim como ele foi perseguido, os seus servos também seriam. E assim como muitos guardaram sua palavra, também guardarão a nossa. Lemos. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Evangelho de João, capítulo 15, verso 20. Paulo em Filipos foi perseguido por muitos. Mas também viu o carcereiro e sua família se convertendo. Sua ousada confiança também fez que muitos outros se convertessem com sua pregação do Evangelho. Muitos perseguem, mas muitos também se convertem. A palavra de nosso Senhor Jesus se cumpre. Siga com sua ousada confiança em Deus, mesmo em meio a muita luta. Que os seus lábios não se fechem para o anúncio do Evangelho. E em breve estaremos em plena paz e honra no reino de nosso Senhor Jesus. Oremos, Deus Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fortalecido pelo Espírito Santo, eu oro. Senhor Jesus, peço que através do Espírito Santo, eu possa ter cada vez mais uma ousada confiança em Deus, Pai. Não vou deixar que as lutas me calem. Antes, com alegria, quero me fortalecer em Tua presença, meu Deus. Anunciando Tua palavra de libertação. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Olha, meu irmão. É uma palavra, como ele diz, né? Apesar de maltratados e ultrajados. Em Filipos, como é do nosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Ou seja, ousada confiança. Mesmo sofrendo maltratos, outrages, ele não deixou de anunciar o Evangelho em meio a muita luta. Porque ele teve uma ousada confiança. Então, não é só confiança. Uma confiança cheia de ousadia. Uma confiança que extrapola os limites do natural. É uma confiança sobrenatural. E nós temos que ter essa confiança. Saber em quem nós temos crido. Nós confiamos, não porque sabemos tudo, mas porque sabemos em quem temos crido. E sabemos que o Senhor estará conosco todos os dias e nos dará poder sobrenatural. Amém? O Devocional do Peregrino Romual ao Céu de hoje fica por aqui. Tem um domingo vitorioso. À noite é reflexão à noite. E, quem sabe, também à tarde, dando um tempinho ali, a reflexão de domingo à tarde. Tá ok? Deus te abençoe. Jesus te ama. Tenha sua ousada confiança. Não desista. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau.